E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de divulgando servidores, vocês gostaram do último, pegou mil visualizações, mano, muito obrigado E é o seguinte, esse servidor aqui também é OP, é de HandClub E se você tem um servidor que quer que eu divulgue, comenta aí que eu vou divulgar É o seguinte, esse servidor é bem daorinha, ele já começa com máquinas, ó, ele começa com máquina e com combustível pra máquina É, a plot é de graça, a primeira plot, e é bem, mano, é bem lotadinho É, por que que eu tô gravando servidor? Pra dar mais uma ajudada pro cara Porque, pro servidor não falir, mano, sem que a galera continuar jogando e tal É, vou lá pra ler a plot, pra ver como é que funciona isso, barra plot H E eu já vou mostrar as waps pra vocês Então deixa o like no vídeo, mano, que é muito importante Tá, já coloquei aqui, aí eu coloco combustível, é isso? Aparentemente tá funcionando Ah, eu não sei como é que funciona, galera, sinceramente Tá, eu acho que se eu deixar aqui, começa a nascer, né, mano? Deve ser É, deixa eu perguntar, como funcionam as máquinas? Funcionam as máquinas É, mas já eu dou uma olhada nisso Primeiro eu tenho que mostrar as waps, mas isso aqui, galera, é uma máquina Ah, entendi Aí aqui sai slimeball Nossa, que da hora Eu acho que tem o comando barra máquinas Aí, galera, você vai roubando de máquina em máquina É, cinco milhões É, sete A última máquina de diamante que é vinte e seis milhões Não mostra muito da hora esse servidor É, recomendo vocês aí entrarem Mas também tem muito ao ar pra mim mostrar pra vocês Mano, eu fui interrompido pelo meu irmão E mano, é, eu quero ver uma coisa nesse combustível É, tempo dez segundos Ah, dez segundos pra nascer E quanto tempo que dura, mano, o combustível É isso que eu queria saber, mano Não tem como guardar aqui? Não, não tem como Mano, mas é bem legal, tá vendo, galera? Esse servidor é muito top, mano Então entra aqui Galera, eu vou ficar uns minutinhos Mano, eu vou ficar um minutinho aqui parado aqui Pra ver como é que funciona Já volto com vocês E se você quer a sua tag youtuber, mano Basta você pedir aqui, mano Que você já ganha uma tag youtuber, mano E joga... E se vocês quiserem mostrar aí aqui comigo Eu tô gravando com vocês Se vocês comentarem também, beleza? Então, fica aqui no vídeo Que eu vou mostrar mais coisas pra vocês Galera, eu descobri uma coisa no servidor Mano, é muito foda Sabe, você começou com uma máquina Você já começa rico, mano Sabe por quê? Porque o inventário disso aqui Dá 80 mil É, você dá barra máquinas E se liga, que top, mano Aí você compra mais combustível, mano Muito foda Cara, vontade de... Agora eu tô com muita vontade De jogar no servidor E pra vocês venderem É só você dar esse comando Barra, céu, ao que vocês vendem os itens Mano, muito foda o servidor Sério mesmo Você fica rico em questão de minutos Mas, mano Agora eu tô querendo jogar no servidor Mas antes disso Eu tenho que mostrar pra vocês Como é que funciona, né? Vamos dar barra ao warp Aqui você encontra todas as warps É, loja, mina, etc Vamos lá É... Tem mob spawner Que interessante Vamos ver os mob spawner O preço Pera aí, galera É tipo, é muito confuso pra mim Porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui É... Claro que eu devia ter vindo antes Pra mostrar pra vocês Mas eu não vi Mas, galera É... O que importa é que o servidor é muito top E eu quero muito que vocês entrem É... Aqui tá a loja Hum, legal Galera, se tem a loja Nossa, eu vou comprar um beacon depois Ó, ó, ó Sem sentido nenhum É... Deixa eu ver É... É... O mob spawner Beleza Mano, tem muita coisa legal no servidor Mas, galera Eu não vou ficar jogando aqui Porque é divulgando servidores Que eu acho que vale muito mais a pena Do que você ter esse slime ball aqui Eu acho Não sei Mas, o que que eu quero falar pra vocês Entrem nesse servidor Fala que vieram por mim Que eu vou agradecer bastante E eu vou ver com o Steph Se ele deixa eu liberar alguma coisa Pra quem fala que veio por mim E é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Do vídeo Deixa o like Muito obrigada a todos Falou e fui!